Meu boa noite à mesa diretiva, boa noite aos senhores vereadores, boa noite aos ouvintes que nos acompanham via rádio, via também a Hebe aí também, e também uma boa noite especial aos amigos que se encontram no plenário, aqui os amigos da área rural. Para mim é um prazer sempre estar os companheiros aqui, aí do Incruz e Louveira, do Bandeirante, aí também o Zé Carlos, dois irmãos, junto com o Laércio, o Rogério, e aí o nosso companheiro Sardinho também, que sempre prestigiando a sessão. De antemão, eu quero dedicar mais uma vez, já abrir convidando o Laércio, deixar o pessoal aí para a tua festa, que senão você vai dar um puxão de orelha de volta aí, né? E convidar todos que no próximo domingo, essa grandiosa festa no Incruz e Louveira, que é na área rural, e já estendendo os convites aí, que o pessoal comparecesse aí, em torneio de futebol suíço, a meio-dia almoço, né, com churrasco, e às 14 horas, um matinê dançante, também, naquela comunidade, e aí eu tenho o Laércio convidando o Rogério, o Rogério disse a vez, vai lá, né, Rogério? E para começar, eu gostaria de falar aqui da minha indicação, que é de número 173, onde fui procurado por vários agricultores do nosso município, e também vários cidadãos da cidade também, principalmente que moram próximo ali ao Jardim Gianópolis, próximo à Integrada, esse bairro. Esse bairro está crescendo muito, e também as cooperativas, agricultor, a reclamação deles, é que não está conseguindo, muitas vezes, entrar um caminhão carregado, sentida integrada, e também o próprio usuário, também, que vem virar na Milka de Sousa, pelo fluxo de veículo, muito grande. Então, também, ali já aconteceu vários acidentes nesse local, aonde que, junto, aí que esse pessoal, eles pedem que seja construída uma rotatória, onde que ia amenizar ali essa situação, que essa rotatória, os carros eram obrigados a parar e dar preferencial, aonde que ia evitar muitos acidentes, e também o transtorno, até mesmo para os moradores que moram nessa região, e também quem vem sentido a cidade, e entrando ali nessa Milka de Sousa, sentido ao cemitério. Então, encaminhamos essa indicação, aí estou encaminhando ao Executivo, espero que entre no planejamento, aí junto, feito um estudo, que seja atendido essa reivindicação aí, em nome da comunidade guairensa. Também não poderia deixar aqui de falar sobre a sessão solene, nessa última sexta-feira, pela organização, que foi muito bem organizada, parabéns à casa, ao presidente, aonde que lotou esse plenário, fazia tempo que a gente não via uma sessão solene, tão cheia a casa, e tão, assim, um peso grande, vamos dizer, para o nosso município, e também os homenageados, todos, títulos cidadãos honorários, com moções de reconhecimento, nome de rua, enfim, isso foi uma coisa que, com certeza, vai ficar marcado aí no nosso município. Então, eu já parabenizo todos também os homenageados, que receberam essa homenagem. Também não poderia deixar aqui de falar das atividades da última quinta-feira, onde participei da reunião da habitação, onde que, junto, lotou esse plenário, e mais de 200 pessoas, que foi uma reunião de... foi para formar a comissão de mobilização das famílias, onde foi eleito quatro pessoas, essas pessoas que vão representar as famílias no próprio município. Então, foi escolhido pelo próprio pessoal aqui de dentro, nessa comissão, formado essa comissão, e assim elas que vão dar aí, junto, ajudar nessa parte de mobilização aí, representando todas essas famílias. Também não poderia deixar aqui de dizer, da última reunião que tivemos, na sexta-feira, com os agricultores. A casa lotou, casa cheia, mas minha visão, vereadora Franciele, foi muito importante, sim, tudo quanto é reunião que venha a discutir o bem do nosso município, é muito importante, vejo. Mas eu fiquei muito triste, por outro lado, porque as pessoas que eram para estiverem aqui, junto com nós, agricultores, também vereadores, não deram as caras. Não deram as caras, fiquemos aqui debatendo, debatendo. Esperamos que nós colhemos frutos ainda, dessa reunião. Como eu disse, é muito válido, essas reuniões que estão acontecendo. Muito válido. Mas, fiquei triste, no momento que eu vi a casa cheia, os agricultores largaram seus afazeres, às duas horas da tarde, enfim, depois do meio-dia, nem foram trabalhar, para vir aqui, para a gente discutir um assunto, onde que esperavam um representante do governo federal, esperava também um representante do Ministério Público Federal, esperava, aí também, um representante da FUNAI, e, na verdade, não deram a cara a ninguém. Eu não sei o porquê, o motivo, foi convidado, tenho certeza que a Vossa Excelência tem mandado o convite, aí a intenção foi boa, eu acho que temos que organizar outras e outras reuniões, envolvendo mais lideranças, envolvendo mais as pessoas no nosso município, convidando, sim, mais alguns representantes, nossos, lá de Brasília, que são nossos deputados, enfim, aí sim, para nós termos mais um peso maior. Foi válido a reunião, acho importante, mas quem deveria estar aqui, não estava. Isso deixa a gente até meio triste, de certa maneira. Sei que a gente, muitas vezes, queremos fazer nossas partes, lutando para o melhor do nosso município, as intenções nossas, as melhores que temos, que jamais a gente quer que continue essa situação que estamos vivendo no nosso município. Mas espero que a próxima reunião, a gente tenha organização maior, espero que essas pessoas, esses órgãos também, estejam aqui junto conosco na Câmara, aí sim, para nós pudermos dar essa resposta, junto com a população, a gente criar um foco, uma linha, assim, para resolver esse problema que nós estamos enfrentando no nosso município. Outra situação também, como o vereador Sandro até colocou aqui, não poderia deixar de falar também, vereador Sandro, que eu fui citado, junto a essa situação do transporte escolar, do transporte para as pessoas com deficiência. E, digo, já tem já algum tempo, não é um ano mais, até um pouco de um ano, que procurei o secretário já de educação, estive lutando para essa situação, inclusive para essa família, que é de Bela Vista, que eu conheço, que é a Jaqueline, conheço o Miguel, enfim, e outras crianças também, aí da área rural. Então, a gente já está há tempo lutando, eu acho que é importante a gente deixar frisar aqui a preocupação que nós temos, sim, com nossas crianças, com o nosso pessoal que tem deficiência, assim, para ajudá-lo. Tanto que tive também, secretário, cobrando, a partir do ano de 2015, no dia 9 de fevereiro, o município estará assumindo esse transporte escolar da Pestalose, já, e que a Pestalose até, inclusive, as entidades que não têm condições financeiras para continuar o transporte dessas crianças, assim, passando para o município que faça esse transporte. Inclusive, a Pestalose está repassando os dois ônibus que tem lá, um 2012 e o outro ônibus 2006, assim, para o município incomodado, em sessão. E assim, estará passando para que o próprio município venha a fazer esse transporte. E também, onde que vai ter um estagiário dentro desses veículos, assim, desses ônibus, cuidando, assim, acompanhando todo esse trajetório e cuidando dessas crianças, acompanhando diretamente esse ônibus. Então, está aqui já, inclusive, um ofício que foi encaminhado ao Ministério Público, que é o ofício número 108, barra 2014, que trata justamente dessa situação do transporte para essas crianças. Então, a gente está envolvido aí, não é da agora, já faz tempo que a gente está envolvido, mas muitas vezes a gente não quer levar até as pessoas alguma resposta que não está fechada, não está concreta, certa. Então, eu gostaria, por meu ponto de vista, e gostaria também, que tivesse um veículo de transporte exclusivamente para essas crianças. Mas, pelo que a Secretaria de Educação me passou, é que vai fazer esse ônibus, que vão fazer esse transporte para essas crianças, diariamente, direto, e ter esse acompanhamento. Então, está o ofício aqui que foi encaminhado junto ao Ministério Público, e o que ele passou para mim foi isso. E o que tiver de a gente ajudar essas famílias, pode ter certeza que pode sempre contar com o meu apoio, que a gente sente, sei da dificuldade que essas famílias se encontram no nosso município, principalmente na área rural, se deslocando 30 quilômetros para trazer essa criança até a Pestalozzi. Mas, espero aí que Deus abençoe que vai dar tudo certo, que ache uma forma de resolver esse problema. seriam as minhas considerações, Sr. Presidente. Se for necessário, eu volto nas explicações pessoais. Eu volto a essa tribuna só para justificar o Sr. Presidente e também para os demais ouvintes que nos assim estão nos acompanhando, até mesmo motivo esse projeto de resolução, projeto de número 04 barra 2014, que estabelece o regulamento do veículo oficial aqui da Câmara Municipal da Frota. Então, eu acho que é importante, eu acho um projeto desse que a gente dá uma analisada melhor, até mesmo assim que não venha prejudicar nenhum vereador, de repente, legislador, enfim, que precisa muitas vezes se deslocar para outro local, de repente, para um evento e na onde que esse projeto ele se tem que antecipar muitas vezes aí é o agendamento desse veículo. E sabemos que muitas vezes acontece alguma viagem, algum evento oficial, que é importante você participar. E assim, então, acho que é importante a gente rever esse projeto de resolução e assim dando uma segurança maior também, até mesmo ao presidente da casa, à mesa diretiva, assim que a pessoa se deslocar com o veículo. É importante esse projeto de lei, portanto, amanhã eu até convido os demais vereadores que querem estiverem aqui às 13 horas, às 13 horas eu estarei aqui nessa casa de leis, assim, analisando esse projeto melhor, mais a fundo e assim dando já se tiver que fazer alguma emenda, modificação, já vamos passar essa modificação já amanhã, seu presidente. E com certeza na próxima sessão aí, com certeza já volta esse projeto já a essa casa assim, a plenário para votação. Essas são minhas justificativas, daí se tiver algum vereador que quer participar junto para a gente analisar melhor junto a esse projeto, estará convidado da manhã às 13 horas para fazer parte aí junto a gente apresentar alguma emenda, um melhoramento mais a esse projeto. Seriam as minhas explicações.